Olá, meu nome é Natara Veruz, que eu sou chefe nutricionista. Hoje eu vou ensinar para vocês uma paella vegetariana, mas é uma paella um pouco diferente que eu criei. Então a gente vai começar refogando aqui, numa panela de wok bem quente, no azeite, não precisa ser extra virgem, só virgem está bom, meia xícara de pimentões amarelos e vermelhos fatiados. O pimentão é um bebê muito super versátil, ele também é rico de vitamina C e dessa caroteira. Eu vou refogar ele com um quadro de xícara de chá de alho floral fatiado. Vou deixar ele murchar e enquanto ele murcha, eu vou falando dos outros ingredientes. Nessa receita, vão quatro tipos de cogumelos. Aqui a gente tem o shimeji, o porto belo, o champignon fresco e esse cogumelo super diferente, chama erinque sujo. Eu compro eles sujos porque eles duram mais. Então você só passa um guardanapo nele, limpando bem. Eu fatiei esses dois cogumelos, esse daqui você solta e esse daqui você fatia. Então eu vou usar quatro cogumelos porto belo, quatro champignon, dois do erinque e mais ou menos meia xícara de chá do shimeji. Agora que os pimentões estão amolecidos, eu vou acrescentar os cogumelos. E aí eu vou deixar eles amolecerem também, para poder acrescentar os demais ingredientes. Vocês podem ver que os cogumelos estão começando a ficar dourados e eles vão começar a amolecer e sair um aroma característico de cogumelos deliciosos. Nesse ponto aqui, eu vou começar picar os outros ingredientes, que é bom cortar na hora. Então aqui eu vou usar tomate cereja e esses tomatinhos aqui, que são maravilhosos, eles são ligeiramente adocicados e dão uma cor incrível na paella. Então eu vou usar tanto tomate cereja, o vermelhinho, quanto esse alaranjado. Esse daqui que é maiorzinho, dá para cortar em três partes. Eles ficam uma delícia. Já piquei os tomatinhos, agora eu vou picar a salsinha, que vai ser a finalização do nosso bolo. É sempre importante usar uma erva fresca, não só para dar sabor, que daí você acaba usando menos sal, por exemplo, mas também porque a cor e a textura da erva, o aroma que ela solta, é incrível, se ela está fresca. Eu vou picar bem. O legal é deixar ela em pedacinhos bem pequenininhos. É que você não coma um pedaço de folha, um pedaço de talo muito grande. Mas não joga fora o talo, porque o talo também tem um sabor incrível. E outra coisa, eles têm muitos nutrientes. Têm ácido fólico, vitamina C, ferro, cálcio e, além de tudo, é diurético. Então, é tudo de bom. Dá sabor e saúde. Já está bem picadinha do jeito que eu quero. Agora aqui os cogumelos já estão bem molinhos, uns douradinhos. Eu aumentei um pouco o fogo, porque ele está meio um pouquinho de fogo baixo, fogo médio, na verdade. E agora eu vou acrescentar o próximo ingrediente. Aqui eu coloquei vagem, vagem picada em rodelas. Eu coloquei ela um pouco na água, uns 4 minutos e piquei em rodelas. E aqui tem erva. O ideal é usar erva fresca. Tá? Então, você alferventa ela da mesma forma que fez pavagem. E daqui já dá pra pôr algum tempero. Eu vou acrescentar sal. Mais ou menos uma colher de chá de sal. Vou acrescentar um dente de alho. Por que eu coloco o dente de alho aqui? Porque se ele ficar muito tempo ali refogando, eu acho que ele fica um pouco amargo. Então, eu gosto de acrescentar o dente de alho nesse ponto aqui. Vou acrescentar também um pouco do açafrão. Então, mais ou menos uma colher de chá de açafrão. Açafrão é extremamente antioxidante. Maravilhoso pra saúde. Dá uma cor, um sabor e um aroma incrível no prato. Então, aqui eu coloquei. Vou misturar tudo com açafrão. E vou colocar também uma pimentinha vermelha picada, né? Pateada. O que eu fiz? Eu tirei a parte de dentro, aquela parte branquinha e a semente, que é a parte mais picante. Então, se você gosta de coisa muito picante, coloca tudo. Agora, eu vou deixar refogar mais um pouquinho aqui. Olha que cor linda, gente. Tá um cheiro maravilhoso aqui na cozinha. E a cor também é linda. Vai contrastar bem com o nosso arroz negro. Que é o chã da receita. Então, eu vou estar mostrando aqui pra vocês o arroz negro. Esse arroz aqui, ele é um arroz diferenciado. O sabor dele é diferente, é gostoso, é intenso. O cheiro dele também é super diferente. Por que eu escolhi ele? Porque a paíja geralmente se faz com o arroz branco ou o arroz integral agulhinha. Eu quis fazer com o arroz negro pra contrastar com a cor do açafrão. Esse arroz aqui foi cozido em caldo de legumes. Normalmente, como arroz comum. É uma xícara de arroz cru, né? Que dá duas xícaras de arroz cozido. Eu já vou colocar ele aqui, nesse ponto da receita. E agora, vamos misturar tudo pra incorporar e ver como vai ficar esse prato maravilhoso. Agora, que eu incorporei bem com o arroz, eu vou acrescentar mais meia colher de chá de açafrão. Eu gosto muito de açafrão. Então, se você não gosta tanto ou não é... Acha que tá bom, nem se bom, não coloca mais. Mas eu vou colocar porque eu acho que cabe mais açafrão aqui. Vou acrescentar os nossos tomates, que além de dar mais sabor, vai dar uma cor maravilhosa. Esse aqui que eu acrescento aqui o tomate. Eu gosto da textura do tomate. Eu não quero que ele fique molendo. Então, olha que lindo. Ai, que delícia. Tudo de bom, tudo de bom. Que cheiro maravilhoso. Você tem que experimentar essa paíde na casa de vocês. Tá pronta. Agora, eu vou colocar aqui no prato, pra vocês poderem ver que linda que ela ficou, essa paíde. Maravilhosa. Gente. Olha que delícia. Não, tá dando água na boca. De tão gostosa e linda que ela tá. E agora a gente vai finalizar essa paíde com a nossa erva fresca, que é a salsinha. Que linda, que delícia. Vamos experimentar na sua casa. Vocês vão amar. E agora a gente vai finalizar essa paíde com a nossa erva fresca.